O ator Caco Seu Kler está encantado com a netinha, que nasceu esta semana, e é filha do único filho de Caco, Bruno. Através de sua conta no Instagram, na tarde deste sábado, 26 de maio, o famoso posta uma foto, em que aparece dando o primeiro banho na pequena. Primeiro banho, se derreteu na legenda do registro. Logo em seguida, os fãs foram ao delírio com a publicação fofa e elogiaram bastante. Mas ex-repórter da Record, diz ter ficado com biel e zomba do tamanho do seu pênis. Nossa, que coisa mais fofa, amei, disse uma. Lindinha demais, que Deus abençoe, disse outro. Que lindinha, gente, dá vontade de levar pra mim, disse mais um. Nesta quinta-feira, 25 de maio, Caco Seu Kler festejou em sua conta no Instagram ao compartilhar com seus fãs que já é avô. Animado, o ator, que está no ar em segundo sol, publicou uma foto de seu filho, Bruno Seu Kler, segurando a netinha. Nasceu a Elis? É esse cara aí que eu amo, e chamo por filho, agora é pai. Bem-vindo ao mundo, minha neta. Estou louco para te mostrar as coisas incríveis que tem por aqui, escreveu o artista na legenda da imagem, que recebeu diversos elogios dos fãs de plantão. Clique aqui e veja, que lindo, muitas bênçãos para todos, disse um. Maravilhosos, que Deus esteja sempre por perto, disse outro. Lindinhos demais, publicou mais um. Bruno, de 21 anos, para quem não sabe, é o único filho do famoso, fruto de seu relacionamento com Lavinia Louraison. . 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